Música Quando vocês colocaram os óculos, vocês verão todo mundo na plateia pelado. Vocês vão ver que as pessoas estão sem roupa. É incrível esse óculos. Quando colocaram os óculos, verão as pessoas na plateia sem roupa. Todos vocês, 3, 2, 1, coloquem os óculos. Levanta, amor. Amor, levanta. Você veio com quem aqui? Não é nem para colocar o meu. Você veio com quem aqui? Você veio com quem aqui? Ah, como é o namorado? É o lixo, ela está ali. Você veio com quem aqui? Está mostrando os peitos. Quem que é? Ali, ali. E você veio com quem aqui? Com aquele branquelo ali. E aí, levanta um pouquinho para... Eu preciso tomar um sal, abriu. E aí, você veio com quem? Com ele. Aqui não, aqui está tranquilo. Só lá na frente que está. Por que você tirou? Porque eu não aguentei ver. Não. E aí, Onça? Está de boa. Está de boa, tranquilo. E aí? E aí? Está bom. Está bom, né? Você viu com quem aqui? Facíte ali, ó. Está tranquilo, né? Tranquilo. Pode tirar os óculos. Tire os óculos. Isso. Nesse momento, quando vocês colocarem os óculos, tudo volta ao normal. As pessoas lá na frente estão com roupa. Mas o Eduardo, aqui do meu lado direito, estará com um avental. Um avental. Aquele cientista que vocês conhecem. Um avental, ele estará com um avental. Somente quando colocarem os óculos. 3, 2, 1. Podem colocar os óculos. Perfeito. O Eduardo de avental? De avental, sim ou não? Está de avental? De avental e cheiroso. E cheiroso. De avental e cheiroso. Está de avental, tranquilo? Mudou, né? Está de avental? Tranquilo, né? De avental, né? Jaleco. Jaleco, é. Um jaleco legal, né? O legal é que esse avental, ele é coberto na frente e vazado atrás. Ele é vazado atrás. Puta que marido. Ele é vazado atrás. Obrigado. Amor, não me mata. É de avental, é tranquilo, né? Caiu. E aí? Não quero tomar o chute do lutador, não. Pode tirar os óculos. Muito exposto. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma. Só um pouquinho. Vamos lá.